Rocha. Professor Ismael Rocha falando sobre como os alunos devem lidar com a guerra Rússia-Ucrânia. Olá, professor. Olá, ouvintes CBN. Quero dividir com vocês algo que está me preocupando, me preocupando muito, que é a guerra que está acontecendo no leste europeu. Esta guerra tão cruel que adentra as nossas casas com uma realidade jamais vista. Temos acompanhado em tempo real os bombardeios, os refugiados, as mães desesperadas, crianças feridas e tantas outras coisas tão desagradáveis. Isso está impactando de fato os nossos meninos e meninas. Então eu quero rapidamente dividir com vocês quatro alternativas que podem mitigar este impacto tão negativo. A primeira delas que eu gostaria de sugerir é que você não crie uma cortina de fumaça, que você converse frente a frente com os seus filhos sobre aquilo que está acontecendo. E você que é professor, professora, possa fazer isso também em sala de aula. Isso dará a eles uma tranquilidade maior, porque eles terão oportunidade de verbalizar tudo aquilo que eles estão sentindo. O segundo aspecto está ligado a uma formação geopolítica. Dizer aos nossos meninos e meninas das diferenças que existem entre aquela parte do mundo e aquilo que nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país historicamente pacífico e dificilmente aquilo que acontece por lá vai acontecer por aqui. O terceiro aspecto talvez seja o mais importante de todos eles. Nós não podemos destacar ou promover um discurso discriminatório. Ou seja, dizer que este está errado e por isso deve ou pode ser atacado e destruído. Esse discurso legitima a guerra, aponta a guerra como algo necessário. Isto é um incentivo à violência em diversas escalas. Isso pode refletir dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, quando nós construímos esse discurso discriminatório, legitimando a violência. Vamos prestar atenção nesse sentido. E a quarta e última coisa que eu sugiro a vocês é que possamos dividir com os nossos meninos e meninas que isto também é um momento de solidariedade. que mesmo a uma distância tão grande nós podemos ajudar aquelas pessoas que estão passando por um momento tão crítico. Não vamos deixar isso escapar. Não vamos deixar este momento tão crítico passar como despercebido para os nossos meninos e meninas. Professor Ismael Rocha volta amanhã.